Pai e mãe, queria lhes dizer o que eu sinto aqui dentro de mim Sentimento puro e verdadeiro de um amor sem fim Resumindo, pai e mãe te amo, vai ser sempre assim Pai e mãe, vocês são as atidas do meu coração A letra, a melodia da minha canção A força que alimenta a minha inspiração Pai e mãe, com vocês hoje eu sorri e chorei de ilusão Aprendi que é perdoando, é que sinto perdão Por amor é que eu faço essa declaração Pai e mãe I hate to see you cry Lying there in that position There's things you need to hear So turn off your tears And listen Pain throws your heart to the ground Love turns the whole thing around No, it won't occur the way it should But I know the heart of life is good You, you know it's nothing new Bad news never had Good timing Then, the circle of your friends We'll defend the silver lining Pain throws your heart to the ground Love turns the whole thing around No, it won't occur the way it should But I know the heart of life is good Parabéns, amiga linda! Parabéns! Te amo! Olá, você está muito linda Feliz aniversário Que Deus te abençoe Parabéns, amiga linda! Ó母, você está muito linda Nos f support Dicoado, amiga linda! Conconc'o Colrida, amiga linda! Foi testante! Eleva, amiga linda! Sei testante! É Falar de você pra mim é tudo de bom. Você é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Papai te ama. Amém.